E aí pessoal, beleza? Vamos aqui voltar para aquela parte onde eu estava antes para poder pegar a fase com o Shizuka que está faltando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, esse aqui é legal Agora... Deixa eu trocar aqui Beleza, no próximo vídeo então a gente começa a fazer aqui as fases do Velho Oeste E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí